Bárbara Norton de Matos, revoltada depois de receber de 2 euros que passou para 1000 euros. Bárbara Norton de Matos tem recebido diversas multas das finanças e chegou à conclusão que estas se tratam de valores correspondentes a portagens. Esta segunda-feira, dia 9 de janeiro, recorreu ao seu Instagram para revelar que recebeu duas cartas das finanças na sexta-feira com multas de 2 euros que passam para 1000 euros. A atriz referiu ainda que recebe milhares de mensagens de quem se encontra na mesma situação, eu não abri. Ainda nem fui a casa, não quis abrir com as miúdas porque não queria ficar mal disposta. Pior do que já estava. Mas é impossível ficar indiferente, não só em relação à minha situação. Mas às milhares de mensagens, disse. No vídeo que publicou nas redes sociais, Bárbara Norton de Matos referiu que os valores das multas são exorbitantes. Revelando também que o ator Heitor Lourenço lhe enviou uma mensagem a contar que está a passar pela mesma situação, todos os dias recebo muitas mensagens. Mas muitas é que são multas exorbitantes e de penurarem ordenados, penurarem os bens. Acho isto completamente escandaloso, continuou. Não recebi as notificações para pagar as multas e isto são multas de cerca de 2 euros que passam para 600. 800, 900, 1.000, 10.000. Já ouvi falar de tudo, já ouvi falar de multas de 30.000. Houve o caso de uma senhora que disse que estava a ser multada no continente quando o carro dela nunca saiu da madeira. Aqui qualquer coisa que não está a funcionar, revelou, acrescentando que já a contratou um advogado. Percorra a galeria acima e veja o vídeo da atriz. Bárbara Norton de Matos está sem novos projetos na televisão e tem procurado outros métodos de obter rendimentos. A atriz recorreu ao seu Instagram para partilhar que arrendou um dos quartos de casa onde vive. Quando nós não gravamos, não ganhamos, por isso temos que nos reinventar. Eu criei o negócio dos perfumes e resolvi também alugar o quarto para ter outra fonte de rendimentos porque isto não é fácil. Mãe de duas filhas, ora grava, ora não grava, partilhou com os seguidores nas historias do Instagram. A atriz já tinha partilhado anteriormente esta decisão com os seguidores. Disseram que eu era completamente loca da cabeça por alugar um quarto a uma pessoa que não conhecia. Confidenciou. Coloquei o anúncio e entrevistei algumas pessoas que vieram cá ver o quarto. E arriscai. Não queria que fosse uma portuguesa? Pensava que ia ser uma estrangeira. Mas não. Tenho uma portuguesa e está a correr muito bem. Gosto muito dela, muito querida. Faz parte da família. É bom é para quem tem contrato. Eu já tive com a TVI durante alguns anos. Quando não se tem contrato temos que estar sujeitos a quando o mercado nos quer outra vez ou não. Revelou, garantindo que está cheia de saudades de fazer televisão, mas mantenho o otimismo. Pode ser que venha aí a minha vila. Tchau. Tchau.